Quanto que o teu marido ganha? Você tem que ver com ele, pai. Quanto que você ganha desse servicinho teu de roçar? Mas por que você quer saber, meu sogro? Porque a minha filha falou quanto que você ganha. E eu não quero acreditar nisso. Porque você ganha tudo isso e não me ajuda em nada na casa. É, o que eu ganho é suficiente para nós. Eu não acredito que você está tirando 10 mil por mês. Não, mas tem mês que está dando mais ainda. Graças a Deus que está dando bom o serviço. Eu estou com os caboclo bão aí de roçada. Estamos pegando bastante serviço e está dando bom mesmo. Se você ganha tão bem porque... Ele não está me ajudando lá na casa? Mas como que eu não estou ajudando? Eu ajudo a pagar a conta de água e luz. E também do meu ganho eu tenho que pagar os funcionários, as ferramentas, tudo. Eu tenho gasto também. Então a partir de hoje você vai pagar a faculdade da Rose Sheila. Mas por que? Eu não vou pagar a faculdade da Rose Sheila. A minha mulher é a Rachele. Eu pago as contas da minha mulher, da minha cunhada, não. Não, você está morando debaixo do meu teto. Você vai ter que me ajudar com as contas. Não, mas veja bem. Eu estou juntando dinheiro para nós fazer a nossa casa. Para nós ter o nosso teto. Eu vou sair daqui da casa do senhor. Não, mas enquanto você estiver aqui, você tem que ajudar para pagar as contas. Não, mas veja bem. Eu já estou comprando os móveis para a nossa casa. E daí não tenho condição de ajudar mais com isso. E esse é um gasto do senhor. O que? Você está comprando móveis? Não, você está morando aqui em casa. É a tua obrigação ajudar nas contas aqui. Você vai ter que pagar a faculdade da tua cunhada e a tua mulher vai ficar feliz de você pagar a faculdade da irmã dela. Porque a minha filha vai ter um emprego bom, não vai ter um serviço igual ao seu. Ah, mas então o senhor quer desfazer do meu serviço aí. Mas daí vai prestar para pagar a faculdade da sua filha. E outra coisa, se eu fosse da minha esposa eu até pagava, com gosto. Mas a minha cunhada não tem nada a ver. É a responsabilidade do senhor. Ô Miguel, você vai ter que pagar a faculdade dela sim. Se você quiser ficar morando debaixo desse teto, que essa casa aqui é minha. Ah, mas então é assim. Mas então eu vou pegar a minha mulher e vamos sair da casa do senhor. Esse dinheiro que eu ajudo o senhor aí, eu vou pegar e vou alugar uma outra casa e vamos viver bem tranquilo. E o senhor que vai perder. Porque além do meu serviço e eu ajudar na casa, eu ajudava o senhor nas coisas aí na casa. Cada vez que o senhor queria que eu pintasse a casa, cortasse a grama, fizesse essas coisas e enroda a casa, eu fazia pro senhor. O senhor vai perder um companheiro agora então. Não, vocês não podem sair daqui, que eu fiz uma porção de conta e não vou conseguir pagar. Porque vocês me ajudam e eu não posso ficar sem essa ajuda de vocês aqui. Mas eu sei que o senhor tá cheio de conta, o senhor comprou carro, umas coisas aradas aí né. Mas depois dessas que o senhor fez aí, perdeu os companheiros, o senhor vai ter que se virar sozinho. E se fosse você, deixa aqui pra nós, você pagaria a faculdade da tua cunhada pra ajudar teu sogro? O certo é o genro que eu tenho que ajudar o sogro. Não, o certo é o sogro que tem que ajudar o genro. E quantos mil curtidas, sogro? Pra mim eu tinha de ser mais curtida, pra você menos. Que tal pra mim mais, pra ele menos. E eu volto aqui todo dia, todo dia tem vídeo novo.